E ele é Vagueiro há muito tempo, agora vem do irmão dele lá, o Iguinho lá, vamos lá Iguinho, Iguinho Christian Bell Pega pra cá essa galera rochada Iguinho, 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 Iguinho Iguinho, 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 Iguinho Bora pra ferrar, que a hora tu vai fazer teu nome, viu, o homem tá preparado Vamos lá agora pro desafio do cara ou coroa Que é o que? Cara com coroa Ok Quem vai começar o duelo aqui, Bruno Brandão? É a Bahia, viu? Beleza, meu filho Christian Bell Vai iniciar É a voz do Waze Sabe o que ele disse? Sim Ô, meu irmão, tá rolando mesmo essa onda de X1 Que onda é essa, meu irmão? A loba do cara, velho Se você botar no Waze, botar a voz do Christian Bell aí Fala na Fili, aí em Mesa Para o lado de C Aí é a rochada, aí é testada Aí vem Alô, Bahia Brasil Aí vem a Bahia na pista agora Aí é o Christian Bell Ele vem se apresentando Ele é cantor Ele é compositor Ele é marqueteiro Ele tem a rede social E como o seu veículo Aí vem Christian Bell A sua volta na calma do Waze Ele é marco a Sayane Fred Segura 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 Sega aproveitamento os técnicos Volta lá, Vinguinho Ô, Estereiro Ô, Negão Vem Jean, Jean Joga em cima aí, meu querido Jean de menos, Estereiro Jean Vem chegando agora a equipe do Sergi Vinguinho Sérgio Pano de Canadá de São Francisco 23 anos A oportunidade agora está com o Pernambuco Aí vem Representando a capital da irrigação nacional Petrolina Autorizou Aí vem Estamos na Arena Fix Pet E aí, Guriem Alô, galera Na transmissão oficial X1 Malvivo Estamos direto na Paraíba Aí vem Autorizou O Ramozinho Vem com ele O Ramozinho já esterou Para o campeão Lulinha Podendo fazer dois campeões Aqui no X1 Malvivo Autorizou Ele estava na controla Aí deve ser Foi na cama do Boi Recebeu a cauda Na sua volta Controlou Aí desce ele Reprevetando a Petrolina É para fazer valeu Segura 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 Zero Sem aproveitamento do século Duas duplas Cada um correu o primeiro boi E não teve aproveitamento Beleza Vai voltar agora para os cinco minutos Pode liberar o cronômetro aí Pessoal do Mar Libera o cronômetro Que eles terão aí E agora é com você PQ10 Simbora Não é bom não é mel Cuidado se não é daquele jeito Varou, varou Esse é o repertório que traz O DJ Mornado Direto de Lagoa Seca Na parede para o Brasil O baiano Christian Bell Está de volta Vem chegando o dia O celular da equipe de feira De Santana É o ar ACB Cheyenne Fred Vem aí Representando a Bahia Representando o estado Está no sangue azul Mas vem O Christian Bell Autorizou O Christian Bell Autorizou o Christian Bell Quero nascer e tomar na controla Vai lá Vai lá Vai lá Aí vai o Christian Bell Autorizou o Christian Bell Autorizou o Christian Bell Quero nascer e tomar na controla A sua volta na cama do boi Aí Christian Bell A Bahia está com você É para fazer Baler Christian Bell Essa foi a capa mais demorada Do X1 até agora Foi essa capa agora do Christian Bell Essa foi a capa Exame de vista Com capa fecha o zão E espera passar As manhã não entra não Isso é a instrução de um profissional Capa exame de vista É verdade As manhã não entra não Isso é a instrução de um profissional É Dois bois Dois bois agora Para o Christian Bell Não fez valer Aí vem representando o Petrolina Autorizou Aqui não tem demora não Meu filho Vamos com o pronto Autorizou o carrega de suiguinho A sua volta na cama do boi De guinho Vai ver suiguinho Representando o Petrolina A sua volta na cama do boi Vai com ele Essa volta é para fazer Baler Segura Seca aproveitamento Dois bois para cada dupla Bruno Brandão Nenhum dos dois Infelizmente Obtiveram o êxito Ok Infelizmente Nenhum dos dois Vaqueiros Validaram nenhum boi Até o momento Vou voltar para a terceira Apresentação cada Olha já estamos aqui né De novo aqui O Lulinha saiu daqui Deixou aqui Um ar de alegria Conversa com a poesia E olha O iguinho voltando aí Depois do retorno Bem explicado aí Pelo Jameson Quem não é do esporte A gente faz questão De explicar para todo mundo Entender da melhor forma Olha atendendo os fãs Atendendo a torcida aqui O iguinho sempre atencioso E olha Todo mundo está surpreso Com a apresentação Dos vaqueiros Mas tem a questão Que a gente falou Mais cedo A questão Psicológica né A questão Dos nervos mesmo Porque a pressão É grande aqui A torcida está em cima Os torcedores também Mas ó Para quem é torcedor Do iguinho Ele é neto De vaqueiro De pega de boi no mato E hoje a gente fez Um bate-papo bacana Nas nossas redes sociais E o Jameson Borges Brincou Brincou não né Ele elogiou O trabalho Dos vaqueiros De pega de boi no mato Que é a raiz Da nossa vaquejada É uma coragem intensa E um cara como Jameson Borges Dizendo que Ele acha muito mais arriscado E tem E elogia A coragem Desses vaqueiros Tradicionais Então É porque o negócio É sério mesmo Porque o Jameson Faz coisas Que poucas pessoas fazem Em cima do cavalo Ele é técnico demais Esse nosso comentarista Parabéns Jameson Trazendo as informações Em tempo real Olha Christian Bell Está ali ó Recebendo o tratamento A concentração Da equipe Trazendo aí Trazendo aí Os detalhes Ó O animal sendo Recebendo Um carinho né Recebendo Um cuidado especial O Christian Bell Arrochando a luva E Daqui a pouco A gente volta aqui Com os detalhes Aqui dos batidores Rafael 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 Cunha Onde é que você está Vai voltar Petrolina Na pista agora A Bahia Segura aí Segura aí Segura aí Bruno Tem boi aqui embaixo Tem boi lá Saiu já Arrocha Beleza Vem Gui chegando Representa a equipe Vai de pé Vai de pé É Petrolina Parque do Doutor Geraldo Estrela Em Petrolina Tem feio O Carvalho Sempre vai fazer Uma diferença Dentro da pista Autorizou Já não se vende Lá pra cá Ele tem que Botar o Agora A sua volta Na câmara do boi Representando Petrolina Aí vai A capitão Da irrigação É pra fazer Valeu Sem aproveitamento Do Sérgio Com esse resultado Bruno Que boi foi esse? Três bois Para cada competidor Cristian Bell Validou um Perdeu dois E Guinho Infelizmente Perdeu os três Portanto tá Faltam dois bois Para cada dupla Isso E o Cristian Bell Tá ganhando De um a zero Beleza O tempo tá Pode liberar o cronômetro Aí galera Isso Após a dupla Passada ali Da saída Da porteira Após o julgamento Do boi Do juiz No caso Pode ser liberado O cronômetro De cinco minutos O Cristian Bell Vem aí Aí vem Fera de Setana Salvador Vem a Bahia É lá de nós Aí vem Aí vem a Bahia Ele vem Mantendo Cheyenne Fera Autorizou o que é Nessa lá Vai lá Vai lá Vai lá Deixa eu passar Vai lá Tá bom Foi no peru não Tá valendo Isso Tá valendo Autorizou o Cristian Bell Libera o arreio Cristian Bell A sua volta Na Câmara do Boi Controla Ele vai Representando a Bahia Aí na Câmara do Boi Representando a Bahia Vitor Fusantes Ele tem que fazer valer Segura 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 Cristian Bell Segura Segura Valeu Boi Valeu Boi Eita que o Cristian Bell Já fez valer em dois bois Fez valer na rodada Não tem nada definido Ainda não Ainda não meu povo O placar Tá aberto ainda Meu filho Acabou nada Aqui ainda não Não tem nada Definido Trocou o outro Cavalo Tava sem querência Ele montou Num com querência Meu filho Brasil Quatro Apresentação Do Cristian Bell Dois bois Válidos Quatro Apresentação Do Iguinho Um boi Válido Sendo que Vamos aguardar O tempo Que consta De cinco minutos Para que possa Voltar para a sequência Do quinto boi Lembrando Que se o Cristian Bell Validar esse boi Agora Abrindo a sequência Do quinto boi Já teremos campeão Isso Sem ter a necessidade Do Iguinho Voltar para competir Bruno O próximo Cicleta Beleza Ajuda Ajuda na informação Em questão Ao pessoal Que estão nos assistindo Natan levou para você O telefone Não é assim Natan Aproximadamente Cento e sessenta mil pessoas Não são cento e sessenta mil pessoas São cento e sessenta mil pontos Aí vem a dupla na pista agora Autorizou o Genes Trabalha com a clara Vai lá Aí vai O Cristian Bell Esse boi pode dar ele O título no meio campeão A sua vó Para cada um boi Cristian Bell A galera está na torcida Lá embaixo Segura Cristian Bell Valeu boi Valeu boi Para a Bahia Com esse resultado O grande campeão Do desafio da noite Cristian Bell Que representou O estado da Bahia Segura Não solta a boiada não Segura a boiada Os animais vão passar Aqui no bem estar ainda Para ser averiguados Para que a gente possa Chamar o campeão O anão é bicho que sofre Esse anão tem levado tromba Depois que chegou aqui Ele fala O que é que é isso velho Acaba pra mim velho Campeão meu povo Caraca Olha a comitiva da Bahia Aí ó Brasil O Cristian Bell Está chegando para aqui Para receber o reconhecimento Do grande campeão O terceiro card Achou o arrochou No grande campeão Vai lá Vai lá para a imprensa Agora para dar A resposta Vai falar lá Você vai falar lá Você vai falar lá Para todo o Brasil Você vai falar lá Para não entregar o microfone Ninguém Você vai falar lá Deixa Pode deixar Eu queria agradecer A Alexandre Que me emprestou Esse cavalo hoje Eu só tive a oportunidade De dar uma carreira Nesse cavalo Para encaixar nele Alexandre Muito obrigado Muito obrigado A todo mundo Que desacreditou de mim E deve ser muito ruim Perder para o dublê De vaqueiro Me respeita O é o dublê O é o dublê O é o dublê O é o dublê